Eu espero que esse prêmio inspire as pessoas a realmente acreditarem no seu poder de transformação, mesmo em grandes empresas, com hierarquia e tudo mais. Não deixar que os nãos que a gente recebe no dia a dia nos impeçam de fazer as transformações que a gente acredita para um mundo melhor. E a empresa é feita de pessoas, né? Então, se a gente não tem pessoas que acreditam, a empresa não vai evoluir, não vai para lugar nenhum. No meu caso, eu tentei fazer uma campanha interna de mobilização para que não tivesse mais copo plástico na Nestlé, na empresa. E eu levei alguns nãos por questões burocráticas, enfim. E eu decidi colocar por conta própria um post-it, um papelzinho, um bilhete, na cova do meu andar, convidando as pessoas a trazerem as suas canecas e contribuírem para um futuro mais saudável. Só que isso viralizou, virou um movimento interno e tomou uma proporção gigante. E a gente tem uma liderança agora que realmente acreditou nisso e viu muito alinhamento com a estratégia. Então, decidiu tirar todos os copos, tudo que é descartável da Nestlé, não só da sede, como também de todas as unidades do Brasil, né? Centro de distribuição, fábrica, enfim. E eu estou envolvida agora no grupo de trabalho que tem como missão eliminar o canudo de plástico das nossas bebidas prontas para beber, né? A gente já está dando alguns passos com o Nescau, mas é uma jornada muito longa pela frente ainda. A gente já está dando alguns passos com o Nescau.